O Santos começou a temporada batendo um bolão e venceu o Mirassol no último sábado, 14. O Peixe foi o único entre os quatro grandes de São Paulo que garantiu os três pontos na estreia do estadual. Após um 2022 repleto de críticas da torcida, o clube mostra que neste ano a história pode ser diferente. Em meio a várias movimentações do time do rei na janela, um nome poderia ter sido negociado ao futebol estrangeiro. O atacante Lucas Braga recebeu ofertas do Auali, do Egito, e do Vevare Nagasaki, do Japão. O jogador, porém, preferiu permanecer na vila atrás de uma sequência com o Peixe. Lucas chegou a ser emprestado anteriormente para a Inter de Limeira e para o Cuiabá, o que aumentou a vontade de mostrar serviço no Santos. O atleta revelou que as propostas não desviaram seu foco e que ele comunicou à diretoria sobre a vontade de permanecer. Chegaram sim, duas propostas. Do Auali, do Egito, e do time do Carilho, Vevare Nagasaki, do Japão, mas foram propostas que não agradaram financeiramente o time do Santos. Então fiquei bem tranquila em relação a isso e não tinha o desejo de sair. Meu desejo é ficar no Santos e construir uma bonita história aqui e continuo trabalhando firme", confessou Lucas Braga. Mesmo vindo do banco de reservas, foi Lucas Braga quem garantiu a vitória do Santos contra o Mirasol. Na luta por uma vaga no esquema tático do técnico Odair Helman, o atacante avançou na frente pela corrida em busca da titularidade. Até por isso que o jogador deseja permanecer no litoral paulista, onde finalmente pode marcar seu nome na história do clube de Pelé. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto